Salve, salve rapaziada, beleza? Eu sou o Berlan Games, tá começando mais um vídeozão nesse canal, né galera? Galera, no vídeozão de hoje, galera, a gente vamos estar... Como vocês saberem, né galera? No vídeo passado aí a gente... Compramos um aparati de leilão, né? Assim, não é bem de leilão, né galera? Porque o cara comprou no leilão e não conseguiu arrumar, né galera? Quem assistiu o último vídeo aí, vai entender. E aí galera, a gente levou essa aparati pra oficina, né galera? Só que o mecânico ligou pra gente, pra gente ir buscar essa aparati, né? Que ele... Que a aparati já tava pronta, né? Que eu coloquei ontem e foi rapidão, né galera? Que foi pouco, essas coisas assim, entendeu? Já passou cinco dias já. E aí a gente vamos lá, né galera? Buscar essa aparati, né? Porque a gente não pode também ficar muito tempo sem o carro não, né? Já ligou e o carro tava pronto. Aí a gente vai lá buscar, né galera? Bora que bora, hein? Você tá doido. Vamos lá ver como é que ficou essa aparati. E aí... Chegando lá, eu vou mostrar pra vocês os detalhes. Bora que bora, hein? Olhar aqui pra ver se não vem carro, né galera? Vamos aqui com o nosso chevette. Esse chevette, galera, tá bebendo muito. Porque tá três cilindros direto. Tem que deixar ele na oficina. Vou pegar a aparati. Vou deixar ele na oficina pra arrumar ele, né? É... Bora que bora, hein? Chegando aqui na oficina, né? Bora olhar aqui. É... Deixa eu ver aqui. Deixa eu descer aqui. É galera, acho que ela não tá aqui não, viu? Acho que ele saiu pra testar ela. Deixou nada aqui não. O mecânico não tá aqui não. Eu gosto de sempre deixar na primeira pessoa. Não sei porquê, galera. Deixa eu ver. Mas olha o quanto tá passando aqui não, hein? Tá aqui não, galera. Acho que ele saiu, né? Espera ele um pouquinho, né galera? Pra ver se ele chega, né? Bom, galera. O mecânico chegou, né? Que eu fui ali no posto. Ele chegou com o carro. E já saiu de novo, né galera? Ele deixou o carro aqui, galera. Que carro, galera. Acabou de chegar aqui com o carro. Nossa, galera. Ficou linda, viu galera? Essa cor de abóbora aqui, galera. Linda demais, viu? Esse laranjão, galera. Com essas rodas BBS. Linda demais, viu galera? Ficou top, viu? E ele falou que botou uma surpresinha no fundo aqui. Bora ver o que ele colocou aqui no fundo, né? Deixa eu ver se tô com a chave aqui. Tô com a chave não. Tô com a chave do Chevette. Mas peraí que eu vou ver o que ele colocou aqui no fundo. Ela botou suspensão, a anela, tudo ficou linda demais. Ele falou que botou uma surpresinha aqui pra mim no fundo, né? Deixa eu sair aqui agora. Peguei a chave aqui e vou abrir aqui pra mim ver. Agora acho que dá pra me abrir, né galera? Deixa eu ver aqui. Rapaz. Ô menino. Botou um som, galera. Top demais. Eu botou um somzão pra mim curtir aí, né? Pra gente ir pra... Pra gente ir pros eventos. Curtir uma musiguinha, né? Breve, breve eu estarei mudando pra minha nova casa, né? Top demais. Eu, galera, gostei, viu? E agora, galera, vamos lá dar uma volta, né? Pra ver se ficou boa mesmo. Vamos descer aqui com cuidado. É... Vamos descer aqui com cuidado, né? Porque ela tá relaxada. Bora que bora, hein? Descer cuidado pra também não amassar, né, galera? Vamos pegar aqui a sentido da praia pra ver, né, galera? Pra ver como é que ficou. Rapaz. Gostei, viu, galera? Top demais, hein? Linda demais ficou, galera. Essa paratizona. Top, 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 hein? Vamos só dar uma voltinha por aqui, né? Porque... Pra testar, né? Não vou muito longe, não. Vai ter muito vídeo aí. Dá uma voltinha só por aqui mesmo. Linda demais, viu, galera? Ficou top demais, viu? Rapaz, gostei, viu, galera? Top, top, top. Será que... Eita, pega. Já encostei o para-choque. Ele falou... Ele falou, galera... Mais uma. Ele falou que ela... Ele botou ela pra fazer... Pra puxar a tração... Tração traseira, galera. Eu não acreditei muito, não. Ele falou que... Que ela puxa a tração traseira. Eu vou testar aqui agora. Eu vou testar aqui agora, galera. Pra ver se é verdade mesmo, hein? No 3, hein? 1, 2, 3. Bora que bora, hein? Você tá doido. Ele falou que ela sai cantando pneu de traseira mesmo, hein? Rapaz, galera. É verdade mesmo, viu, galera? Você... Rapaz... A bicha... Faz até drift, ó. Ixi, Maria. Coisas miséricas. Pediu o controle da direção. Rapaz... Tá, tá, tá com a força, viu? Rapaz, bichona, tá? Tá com só a força, ó. Rapaz, chega a cantar pneu, velho, ó. Misericórdia. Quem tá na força é ela, hein, galera? Essa parati vai... Vai... Vai causar, viu, galera? Você tá doido. Nossa mãe, ela vai causar, viu? Bora que bora, hein? Já fizemos o drift, tá bom. Senão... Nós pode bater ela aqui, né? Deixa eu... Deixar ela aqui. Top demais, viu, galera? Galera, gostei do projeto, galera? Galera, o videozão foi esse, galera? É, buscando a parati de leilão na oficina, né, galera? Pra vocês verem o resultado, como é que ficou. Ficou top demais. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal. E ativa o sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade. E, galera, brigadão por ter assistido, galera. Valeu, até nós e fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.